e boa tarde pessoal olá hoje eu vou mostrar mais um pouquinho das minhas artes né hoje eu fiz tô fazendo um bolo só falta pôr no forno de laranja adivinha de onde daquela galha né daquela galha que tava quebrando de tanto de tanta laranja já colhemos e aqui é um mel com gigilim que o genios faz vira tipo energético mangeléia que é bom para quem faz academia tô linda não tô de árvore de natal muito legal bom e é isso depois do bolo pronto eu mostro pra vocês ok bolo de laranja ovo caipira aqui da roça e mostrei também o mel com gergelim que o genios faz uma delícia e é isso palma H nós já fez opa nós já eu vou ter bolinho de lalu vamos comer como tá tetei não pode mentir viu tá com gosto de nada jura de nada gosto de massa de bolo ah eita o tigre o tigre chega aqui cena vem entra aqui ó tigre roubou massa de bolo como é que tá seu tigre ótimo hoje não deu para subir a ladeira não foi aí nós estamos aqui até você não vai comer mais um pedacinho pensei que não tinha gostado da primeira mordida vai morde outra aí para dizer que tá bom bolo de laranja feito aqui na roça olha que delícia hoje não deu para subir a ladeira né aí a gente ficou porra aqui mesmo não foi tetei no vale do sossego na vida verde atolamos não deu para subir gente deslizando demais da conta e é isso o bolo ficou gostoso o genio já carregou um pedaço tetei vai dar uma dentada aí tendo um bolo bora tá jogando gente uma dentei lá comigo tá pod grandma bora e a moeda ta jogando gente olha ó ou ou a filha tá pouca a tia moolua o ea hummm que delícia hummm só massa horrible tá delícia mesmo gente bolo de laranja fez no forno de lenha uma delicia beijo Obrigado.